Olá, amigos do YouTube! Sejam bem-vindos de volta ao canal. Recentemente, fiz uma enquete perguntando a vocês qual o próximo vídeo vocês gostariam de ver aqui no canal. E a maioria dos votos foi para o vídeo de como cultivar maçãs. Fiquei muito feliz com isso, pois eu adoro maçãs. Inclusive, plantei uma muda na casa dos meus avós dois anos atrás. Se vocês quiserem, no futuro posso fazer um vídeo dela e trazer aqui para o canal. Então, atendendo ao pedido de vocês, vamos a este breve tutorial de como plantar essa maravilha em casa sem erro. E se puderem, se inscrevam no canal e vejam o vídeo até o final para ajudar o canal e ter sucesso total na germinação de suas sementes. Sem mais delongas, vamos começar. Primeiramente, vamos falar sobre a importância de escolher as sementes certas, pois as macieiras são naturalmente de clima frio. Portanto, se você mora em uma região quente, é importante escolher sementes de uma espécie que se adapte bem ao seu clima. Caso contrário, se plantar uma semente ou muda de maçã de clima frio em uma região quente, as chances da sua árvore se desenvolver e gerar frutos são baixas. Em breve, irei postar um vídeo falando exclusivamente sobre esse assunto aqui no canal. Algumas das maçãs mais recomendadas para climas quentes, acima de 20 graus, são as maçãs Eva, Julieta e Ana. Já para climas frios como os do sul, abaixo de 15 graus, as mais recomendadas são a Fuji e a Gala. Porém, como as maçãs são naturalmente de clima frio, praticamente qualquer espécie se dá bem lá. Após escolher a maçã, vamos retirar as sementes com muito cuidado e realizar o processo de quebra da dormência das sementes para que elas possam germinar. Para isso, você só vai precisar de um guardanapo de papel ou papel higiênico. Basta colocar as sementes entre o papel, molhar ele e colocar em um recipiente que possa ser fechado e levado à geladeira. Após fazer isso, é só aguardar. O tempo de germinação das sementes pode variar, mas é comum que germinem de duas semanas a dois meses. Lembre-se de que nem todas as sementes germinarão, e algumas variedades podem ter taxas de germinação mais baixas do que outras. Portanto, paciência e cuidado são essenciais ao tentar germinar sementes de maçã. Após a germinação, é hora de transferir sua pequena muda para um recipiente maior para completar a germinação. Prepare um vaso ou recipiente com uma mistura leve de substrato, ou, se preferir, terra com um pouco de areia. Cuide bem de sua muda até ela atingir cerca de 15 a 20 centímetros, que é um tamanho seguro para realizar o transplante direto para o solo ou um vaso maior. Ao realizar estas etapas, você vai ter sua linda macieira em casa logo logo. Então, tenham paciência que vai dar tudo certo. Bom pessoal, por aqui encerramos nosso incrível tutorial de como plantar maçãs em casa. Espero que tenham aproveitado o conteúdo e tenham sucesso na germinação de suas sementes. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até a próxima!